Bom, vamos encontrar uma nova rota. Recalculando. Recalculando a rota. Recalculando a rota. Recalculando uma nova... Esqueça isso. Recalculando uma nova rota. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Recalculando a rota. Recalculando a rota. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Recalculando. Recalculando. Mantenha-se à direita. O que é isso? 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 Não acredito, mano Batei de frente aqui O prejuízo que eu tomei agora O cara ficou nervoso E aí vai travar a pista Oh, meu pai Agora vai travar nós tudo Vamos embora, filho Deixa nós passar, fica nervoso não Fala sério, hein Não, não foi 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 Batei Ih, deu ruim agora, ó O cara parou aqui, ó O que é isso? 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 É, na contramão Tem jeito Preciso entregar esse iate Bem na chegada da cidade Olha só É acidente Não pode Tudo travado Mantenha-se A direita Aconteceu alguma coisa Daí aqui, ó Congestionou tudo agora aqui, ó Tomei a multa Na contramão E agora Vou passar aqui Vou travar A única coisa é sorte Não deu sorte Não deu sorte Tem horário, irmão Vou chegar rápido Em Tem horário Tem horário Essa é a A CIDADE NO BRASIL Um prazo para chegar Prepare-se para virar a direita Vire a direita Vire a direita A CIDADE NO BRASIL 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 Fizemos uma boa viagem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL